E aí gente, tudo certo com vocês? Aqui é o Matheus, com o canal de Cris da Roça é mais Pra quem vai assistir meu vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo Quem já é inscrito, Deus abençoe a sua vida Tá dando aí a nossa oportunidade de entrar na tua casa Na tela do som celular, da tua televisão Pra explicar algumas coisas aí Cidade de milho, gente, é essa daqui O que a gente vê aqui que tá errado? Quem vai ver aí, eu já vou falar pra você Você que tá começando, talvez você que tá começando a trabalhar na roça Você é lá da cidade, tá começando a fazer silage, tá fechando um leitinho Tá animado Que Deus abençoe o ser Não desanimar, porque as coisas tem muito desafio O desafio que a gente fala É trabalhar, né, afavorecendo Como se diz assim, é o tempo, gente A gente precisa do tempo, né, pra colaborar E a gente quer também Não só tirar, né A gente tem que pensar assim Preservar, né, na natureza Porque a gente sabe que hoje em dia As coisas tá assim, já meio que Tá bem descontrolado, né O clima já tá bem diferente do que era antigamente Então, é, e isso daí é como se diz assim Muita gente, né, nem sabe o que que é isso Que eu vou falar agora Isso daí é uma coisa que tá escrita há muito, muitos anos Há dois mil anos atrás Na Bíblia, né, que as coisas iam ter mudanças, né O mundo ia ficar diferente E hoje já tá, uma parte já tá se cumprindo Então, qual é o problema que eu venho falar pra você hoje Sobre a cilaria de milho Cilaria de milho É pra dar o resultado bom, né Dar o resultado bom que eu falo Dar rendimento em leite E pra você ganhar dinheiro Porque o intuito daqui do nosso canal é o seguinte É você ter facilidade Ganhar um pouco de dinheiro Não tô falando que você vai ficar rico Nem nós não estamos ficando ricos Porque eu sou empregado Eu faço esses vídeos Em Twitter ajudar você E também um dia, se caso No canal for monetizado e ganhar alguma coisa Então Qual é a dica que eu falo pra você Que tá vendo essa palhada aqui, ó Isso daqui é uma palhada Isso daqui é dinheiro Isso daqui você produz Você pagou pra produzir isso daqui Isso daqui é cilaria de milho Palha Que a vaca não consegue comer Não consegue É... Tá comendo Ah, mas como é que eu faço Pra mim tirar isso daqui Do milho da cilaria Gente, é o seguinte O que é A verdade pra você saber É o seguinte O milho tem uma época certa De fazer cilaria Ah, mas aqui passou do tempo Que nem aqui também Já passou do tempo E fez cilaria Né, já tava meia seca Primeiro Primeiro prejuízo Que você começa a tomar É da paia seca Você tem que tirar essas paia A vaca não vai comer Que eu já expliquei No outro vídeo aí passado Que a vaca não come essa paia Porque ela não é Pra passar fome Ela tem necessidade de comer E tem que sobrar no coxo Então essa paia aqui Fica pra trás Ela não vai comer essa paia Ela vai comer a parte boa Né, que é a palha fina Que é o milho Ah, e daí O que que acontece mais tarde Tô tirando essa palha aqui Que já tá seca demais É O milho duro Porque passou do tempo O milho endureceu também O milho não quebra Pode comprar máquina Qualquer tipo de máquina Né, siladeira Tem a siladeira Que tem o crack Tem a siladeira Que tem não sei o que lá Mais outras coisas Pra quebrar o milho Mas só que não adianta Passou do ponto Ele vai Ele vai passar direto Porque O sistema da máquina Ela trabalha com A coisa molhada Né, o milho verde E ela não tem sistema Pra trabalhar com o milho seco Entendeu Não é tipo um munho Pra Bater ele e quebrar Então não tem Batedor pra quebrar Não tem martelo Pra quebrar o milho E fica caroço inteiro E esse caroço inteiro Se ele não tiver Bem fermentado Vai passar Né No rômeo da vaca Não vai Não vai fazer digestão O milho vai sair inteiro Na bosta da vaca No estirco da vaca E ali passou direto Não fez nada De Não soltou nem Energia Nem a proteína Nem nada Entendeu Como é que é prejuízo Então o que que eu falo Passou do ponto Você vai tomar prejuízo Na silagem E eu falo pra você Aqui Tem, sei lá Não lembro Quantas carretas tem aqui Eu calculo que Deveria ter mais De 100 carretas Todas vezes que enche Dá cento e poucas carretas Cento e vinte carretas Então O que que acontece Do começo ao fim Vai ser desse jeito Né Tem o desensilador Ele Quando ele tá bom Quando a A fresa Do desensilador Tá bom Não tá tudo Torta Nos martelos Dela ali Ele consegue Desfiar isso aqui E elas Come melhor também Mas isso daí Como eu falo Muita gente Não tem Desensilador Vai catar no lugar Vai catar no balaio Vai põe Numa carreta normal Daquela de tampa E vai distribuir no coxo Então tudo isso daí Dificulta E aí que eu falo Aqui você tá perdendo dinheiro Se tiver desse jeito Aqui você tá perdendo dinheiro E passou do ponto Né Estragou a estiladeira Né E E como você evitasse Que esse caso Né Passa do ponto demais Né Passar em uma ou duas semanas O ponto Secar o milho Gente Nesse ladeira Ela tem um sistema De 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 amolar Ah eu vou Trabalhar hoje Vou começar cedo Vai lá Amola a estiladeira Amola as facas Regula Bem regulado Deixa ela Tinindo Né Regular Largem da faca ali Ela tem que tá Passando uma foia de papel Não pode ter muita folga Porque se tiver folga Vai fazer até Sabe o que Vai soltar Até essas rodelinhas Tem umas rodelas De sabungo de milho Porque ali também A vaca não come Então Tudo isso daí Eu falo É falta de atenção Falta de a gente fazer As coisas certas Chegou do almoço Vai lá E vai lá Amola tudo de novo Vê se tá reguladinha Certinho Pra não Tá Fazendo Silagem errada Gente Porque isso daqui É prejuízo Do começo ao fim E aqui Meu canal É pra falar Pra você Isso aqui Aconteceu aqui E eu não sei Porque eu falo Pra você Porque eu sou Empregado Eu tenho Eu recebo Oorde Eu tenho Oorde Pra receber Então eu não Se fosse eu já O milho daqui Já tá com doença Pegou a doença De secar o pé Eu já tinha feito Silagem Sabe por quê? Porque já passou Já duas semanas Que o milho já tá seco Então Passou do ponto de palmonha Então já deveria Tá fazendo silagem Só que eu Sou empregado Eu não tenho o que fazer Eu tenho que receber oorde Mas é isso que eu falo Então não deixa Passar demais do ponto Porque vai ter prejuízo E aqui a gente sabe Todas as pessoas Que tiram leite Passam necessidade Porque A gente não sabe Como é que vai ficar o clima Se vai estender o frio Se o frio vai ficar Até mais Né Bem dizer Aí tem lugar Região Lugares aí Que é Não faz frio Só quatro meses Que nem aqui No Paraná Aqui Vareia aí De quatro meses Né Quatro, cinco meses Tem lugar que vai ter Sete meses Oito meses Seis meses Então Esse é o vídeo de hoje Que eu falo pra você Fazer silagem Bem correta Pra não ter prejuízo E a gente Tá falando pra você Você que começou aí Hoje Assistir meu canal Se inscreve Ativa o sininho de notificação Pra tá recebendo os vídeos Né E Deixa um comentário lá Se for possível E a gente vai Falando aí Sobre mais Sobre coisa de silagem E esse é o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Fica tudo escondeu Deus abençoe a todos Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Tchau